O Grupo da Terceira Idade Comunidade Viva em Ação de Governador Valadares está desenvolvendo um projeto de horta comunitária no Céu das Artes. Os produtos cultivados no local são doados para famílias em situação de vulnerabilidade alimentar. Pode balançar. De segunda a segunda, a rotina desse grupo de voluntários é a mesma. Plantar, molhar e limpar as hortaliças cultivadas na horta comunitária do bairro Santa Efigênia em Governador Valadares. O trabalho social é realizado neste lote cedido pela prefeitura ao lado do Céu das Artes. O que nasce aqui é doado para moradores em situação de vulnerabilidade alimentar. A primeira colheita foi aproximadamente 20 dias e distribuída para 30 famílias, como explica a Lorena, uma das voluntárias da iniciativa. Esse projeto, ele iniciou com a ideia do Afonso, ele é da comunidade aqui, ele já tem experiência com a horta e a gente reuniu quatro voluntários inicialmente para a gente dar o pontapé inicial. A gente ocupa aqui um espaço próximo ao Céu das Artes, no bairro Santa Efigênia, e beneficia todas as famílias de vulnerabilidade social e financeira aqui do entorno, os bairros próximos aqui. Cláudio é técnico de som no Céu das Artes. O servidor público concilia as diversas atividades que desempenha durante e depois do trabalho com a ação voluntária. Dentro do meu horário de trabalho, a gente sempre separa um horário para estar dando assistência aqui à horta. Mas depois também desse horário de trabalho, eu, enquanto cidadão, também dou a minha participação, porque é importante a gente contribuir com um projeto desse que vai atender as famílias mais necessitadas. Todo esse espaço aqui, que são cerca de 300 metros quadrados, há 60 dias, era apenas mato, pasto, sem utilidade nenhuma. Depois da iniciativa desse grupo, o cenário é outro. O local passou a ter vida. Lorena explica que a proposta é ampliar ainda mais o alcance do projeto. A intenção é ampliar tanto em área cultivada, quanto em alcance de famílias, e como em extensão de projeto. Por exemplo, a gente, numa segunda etapa, vai estar introduzindo a nutricionista para poder orientar as famílias como utilizar da melhor forma possível aquele alimento, sem desperdício, a questão da compostagem. Então, é um trabalho muito bacana.